Bom, falar da P1 Filmes, né? Eu que sempre trabalhei como piloto de testes, quando andava de carro de corrida, precisava desses tipos de serviço e hoje atuo na área de comunicação. Eu posso dizer o seguinte, que registrar o fato, isso é uma coisa. Agora, imprimir numa lente sensação e emoção, isso é muito diferente, né? A gente nota que o trabalho da P1 Filmes tem um propósito. Nós não estamos falando sobre subir na parte mais alta de um pódio e saber que venceu, mas sim saber e sentir que cada centímetro da pista que você percorreu, isso sim, valeu. A emoção da família, a emoção dos mecânicos, toda ali a plateia assistindo o trabalho do piloto. E esse é um trabalho que vocês da P1 Filmes sabem fazer como ninguém. Parabéns!